Hoje, por trás do Mercado Modelo, lá no bairro do Varadoura, aqui em João Pessoa, tá? Lá no bairro do Varadoura, aqui em João Pessoa, o homem foi baleado. Corre que lá vem a poiva! Bem, bem, bem! Nós fomos informados agora, por volta das 3, 10 da manhã, que um indivíduo se encontrava atingido por disparos de arma de fogo, aqui por trás do Mercado Modelo, e ao chegar ao local, a Guardação constatou o fato, o indivíduo ainda aparentemente com vida, está sendo socorrido pela equipe do SAMU, inicialmente para o hospital de trauma. Foi informação anônima? Não precisei repassar essa informação ainda, chegou essa informação através do CIOP, e a gente, ao fazer diligências no local, um povo lá nos informou que escutou 4 disparos de armas de fogo no local, né? Então, essas informações estarão sendo repassadas para o pessoal da Polícia Civil, ficarão a cargo das investigações. Eita, olha aí, lá no bairro do Varadoura, por trás do Mercado, lá no bairro do Varadoura, né? E ainda, de acordo com o hospital de trauma, a vítima segue internada com o estado de saúde considerado gravíssimo. Foi bala com força! Bala com força para todo canto lá! 11h53 agora, o local do crime aí ontem, tá? Eu até imaginava que, ó, vou chegar no programa amanhã, imaginava, né? Vou chegar no programa amanhã, não vai ter nenhum caso de poiva, de bala, de tiro. Mas, olha aí, isso aí é difícil, viu? Ó, a polícia...